Não dá Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mas Pra voltar O barco Está em alto Mar Não dá Mas Pra negar O mar É Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva Pra frente É o amor De Deus Não dá Não dá Tem mais Mas Mas Pra negar O mar O mar É Deus O mar E o barco Sou eu E o vento forte Que me Que me leva Pra frente É o amor De Deus Amém 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 Amém